Começou a chuva, hein? E os motoristas têm que redobrar a atenção para evitar acidentes. A gente já fala, no sol aqui, o Goiano já não é o melhor dos motoristas, né? Com chuva, parece que todo mundo desaprende a andar. Eu me incluo nessa também. A PRF está fazendo um alerta aí para quem for pegar as estradas. Final de semana está daqui a uns dias, não está tão perto nem de giga, mas está aí. Enfim, vai ter mais feriado. Então, se liga nas dicas da Polícia Rodoviária Federal. Pedro Henrique Cabelo, pelas lentes de Solimar Fernandes. Dolga, no telão, meu querido. Com a chegada das chuvas, os motoristas precisam redobrar a atenção no trânsito e principalmente com os veículos. A Polícia Rodoviária Federal está atenta a absurdos como esse, onde o motorista substituiu o limpador de para-brisa por uma sacola plástica. O inspetor da PRF, Neuton Moraes, explica o porquê do aumento dos acidentes. As primeiras chuvas que caem, elas não têm a capacidade de limpar toda a sujeira que foi acumulada durante o período seco. A pista fica mais escorregadia, por isso a atenção deve ser redobrada. O motorista não deve andar colado na traseira do outro e o mais importante é reduzir a velocidade com a pista molhada. As chuvas começaram em Goiás primeiro na região sul do estado. Agora, já se espalhou e chegou aqui na região central e norte. E a previsão é de mais chuvas até o fim de semana, segundo conta a meteorologista Elisabeth Ferreira. A tendência essa semana, ao longo dessa semana, é até amanhã mais intensidade, na região centro-sul do estado. E a partir de quinta vai ficar mais centro-norte, pegando mais o norte, na verdade, do estado. E no domingo volta a generalizar novamente essa chuva, devido à chegada de outra frente fria, né? Então, sim, vai continuar essa chuva. As principais causas dos acidentes até aqui são saída de pista, capotamento, colisão traseira e alta velocidade. Até agora, no estado de Goiás, no mês de outubro, 14 mortes já foram registradas. Um número bem maior do que as oito mortes em outubro do ano passado. E os acidentes, infelizmente, acompanham um padrão. A grande maioria dos acidentes tem acontecido exatamente com carros com pneus ruins, com problemas no sistema de iluminação, principalmente limpador de para-brisa. Então, é importante que o carro esteja em perfeita condição. Em caso de acidentes, redobrar os cuidados. Importante comunicar à polícia imediatamente para que ela compareça ao local e oriente o trânsito. Então, é hora dos motoristas redobrarem a atenção e assumirem a sua responsabilidade, porque as chuvas tendem a durar muito tempo. Outubro ainda é intercalado, porque temos alguns dias ainda sem chuva, mas novembro a frequência é maior. E aí, o nosso período chuvoso vai até março e abril é o mês de transição, ou seja, diminuindo já as chuvas. Então, começa aí o nosso período chuvoso agora. Não, genial é o que o motorista fez substituindo o limpador por uma sacola plástica. Não é isso? É... Aí que você vai defender como? Não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito, isso tem que mutar e carregar para o pátio. Esquece. Eu aviso, o brasileiro, se ele usasse a inteligência para o bem, mas é só para essas coisas. Então, é paciência. Paciência. Isso dá um problema danado. Fora acidentes, tragédias que acontecem nas estradas goianas. Vamos falar das nossas goianas. Porque a imprudência ainda toma conta. A falta de atenção, a falta de empatia, a falta de cuidado, a falta de zelo com o carro, tudo isso leva a tragédias que a gente vem falando dia após dia. Então, meu amigo, se tiver errado, pode ter certeza que a PRF vai cumprir o seu papel e você vai dançar no carro e na grana depois para pagar essa multa. Então, atenção no final de semana, nas estradas, chuva e chuva forte. Elas já começaram, pelo menos aqui em Goiânia, em algumas cidades do interior também. Então, tome muito, muito cuidado. Porque além de você estar cuidando da sua vida, a vida de terceiros está em jogo. Então, muita atenção. Então, vamos lá.